Oi, meu nome é Luciana Munhoz e esse é o Migalhas Bioéticas, em que a gente conversa sobre a bioética e o biodireito. Você também pode me encontrar lá no canal Bioéticas para a gente continuar esses assuntos tão interessantes. Hoje eu quero trazer para vocês um assunto um pouquinho mais acadêmico. Eu quero falar sobre a teoria principialista na bioética. Essa que é conhecida muitas vezes como a própria bioética, mas que não é. Ela nasceu lá em 1979, quando Bechamp e Childress publicaram o livro Princípios da Ética Biomédica. E lá naquele livro eles conseguiram trazer uma teoria que solucionaria todos os problemas da assistência médica a partir de quatro princípios que hoje em dia a gente fala que são pretensamente universais. Mas imagina você lendo aquele livro e conseguindo resolver todas as questões éticas e morais do universo da assistência à saúde a partir de quatro princípios, que seria o respeito à autonomia, a beneficência, a não-maleficência e a justiça. Com certeza você leria aquilo ali e falaria, meu Deus, minha vida está resolvida. E foi realmente a partir dessa perspectiva que foi muito trabalhada a bioética no mundo como um todo. Vamos entender cada um desses princípios. O primeiro deles é a autonomia, que depois foi trazida como respeito à autonomia, inclusive pensando a necessidade daquelas pessoas que nunca tiveram autonomia. Já trouxe para vocês aqui num vídeo anterior um pouquinho como resolver essas questões quando as pessoas não possuem autonomia, no caso das decisões substitutas. Vai lá ver se você não viu. Mas é importante também trazer para vocês que a autonomia vai muito além da capacidade jurídica. E ela vai abarcar a capacidade jurídica, ou seja, a necessidade da pessoa poder concluir seus atos na vida civil, atuar na vida civil, ter mais de 18 anos, mas também há algo fundamental que é a sua capacidade cognitiva e moral para tomar essas decisões. Ou seja, se você quer o tratamento A, se você quer o tratamento B. E assim vai ser construída, então, a autonomia do ser humano, que é algo intrínseco de todos nós, essa capacidade de tomar decisões. A diferença é se você vai ter a capacidade jurídica para realizar ou não. E nesse caso, existem outras possibilidades de respeitar a autonomia das pessoas. O segundo princípio e o terceiro princípio, que é a beneficência e não maleficência, são princípios deontológicos da área da saúde que estão sobre todos os códigos de ética prática da atuação dessas profissões do universo da saúde. O não causar mal é um dever moral necessário e ético para todas essas profissões. É sempre não causar o mal para aquele paciente. A beneficência, por sua vez, ela já é mais questionável enquanto um ideal ou um dever moral, porque a beneficência é a partir da perspectiva de quem? A gente já trouxe aqui para vocês um pouco de um caso que foi do Charlie Gard, lá na Inglaterra, em que entrou-se na justiça os pais contra os profissionais que tratavam desse pequeno bebê e que tinham perspectivas diferentes do que era o melhor benefício do tratamento para aquele paciente. Os pais queriam continuar com tratamentos, inclusive experimentais, enquanto os profissionais de saúde entenderam que o melhor eram dar tratamentos paliativos para que ele não sentisse dor, mas ele veria a óbito por causa daquela doença rara que ele teria. Então a beneficência é muito questionável quando a gente vai pensar sobre a perspectiva de quem que é um benefício, aquele tratamento ou aquele não tratamento. E por fim, um dos princípios que com certeza são mais complexos em todas as teorias éticas que existem, que é o princípio da justiça. A justiça é um princípio que é muito difícil de ser operacionalizado. Você conseguir entregar o mesmo tratamento para todos os pacientes é algo muito complicado porque vai depender muito dos recursos que a gente possui. Basta ver a situação da pandemia e a falta de leitos e de respiradores que existem e como que você vai conseguir então se adequar com a quantidade de recursos que você tem para você entregar o mesmo tratamento e o mesmo cuidado para todos esses pacientes. Existem inclusive diversas teorias da justiça, como por exemplo a teoria utilitarista que é utilizada no SUS, que é o maior bem para a maior quantidade de pessoas, que também traz os seus probleminhas porque existe então uma quantidade de pessoas que não vão receber o mesmo tratamento porque não é a maior quantidade de pessoas. Com certeza a teoria principialista é fundamental na bioética e ela é muito utilizada ainda, por exemplo, pelo próprio Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil que entende a sua operacionalização como algo necessário no dia a dia dos profissionais e eu acho que enquanto uma teoria individualista ela funciona muito bem. A diferença é quando a gente vai pensar no âmbito coletivo e aí é a importância de vocês saberem que existem diversas outras teorias e você não deve usar jamais o principialismo como sinônimo da bioética. A gente tem a teoria de proteção, a gente tem a teoria de intervenção que são teorias propriamente latino-americanas que se vocês quiserem que eu traga mais sobre essas teorias, coloca aqui nos comentários para eu saber que você gosta também de saber desses assuntos acadêmicos. Mas era isso que eu queria trazer para vocês hoje, um pouco dessa perspectiva dessas teorias que a gente tem na bioética e lembrar a vocês que principialismo e bioética não devem ser tratados como sinônimo. Hoje em dia a gente tem uma bioética principiológica. Desde a Declaração Universal sobre o Bioética e Direitos Humanos em 2005, a gente já pode dizer que existem no mínimo 15 princípios que são trabalhados e a partir daí existem diversas teorias que vão se adequar a cada local de acordo com as necessidades, com as culturas que existem nos países. Era isso que eu queria trazer para vocês, não deixa de conferir mais sobre esses assuntos lá no Bioéticas. E é isso, tchau tchau, até a próxima!